Paré concha, les amis já cabem de pôr no classe de casaco Tupama cê casacá, bota no bom pé Cadê boletubacu, me sei que sai que não é afogado Tupama cê casacá, bota no bom pé Cadê boletubacu, me sei que sai que não é afogado Lê no meu botar, que gás e iam fuxa com me A exelica, joe e tiá, quem nunca sabe lão é Tupama cê casacá, bota no bom pé Cadê boletubacu, me sei que sai que não é afogado Tupama cê casacá, bota no bom pé Cadê boletubacu, me sei que sai que não é afogado Tupama cê casacá, bota no bom pé Tupama cê casacá, bota no bom pé Cadê boletubacu, me sei que sai que não é afogado Tupama cê casacá, bota no bom pé Cadê boletubacu, me sei que sai que não é afogado O que é santidade do bairro, eu vou deixar cá e nuvens a camada, ou seja o que é? Quando é claro que eu estou aqui, eu vou deixar o bairro do bairro, eu vou deixar o bairro do bairro do bairro. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh!